Eu quero falar com você que está buscando um emprego ou então uma recolocação no mercado de trabalho. Nesses momentos a gente sabe que existem aqueles processos seletivos, as dinâmicas de grupo, como dar o seu melhor. Tem dinâmicas individuais, dinâmicas em grupo. A dica para você vem de quem entende muito bem disso. Está aqui comigo é a Tatiana Parreira, que é consultora sistêmica de propósito. Eu já começo assim, dando o meu bom dia e perguntando. Já trabalhou com muitas pessoas com esse desafio, né Tatiana? Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Que bom estar aqui de novo. Já tem muita gente buscando novos passos na carreira, uma nova colocação, esse sucesso, esse desenvolvimento. E normalmente passam por processos seletivos que incluem as dinâmicas de grupo. A gente não pode parar de se desenvolver e o mercado exige isso sempre. É, sempre. Então, independente se a gente está mudando de empresa, se a gente está buscando uma nova colocação, a gente precisa desenvolver essas competências porque nós vivemos em grupo, né? Tanto para as dinâmicas de processos seletivos, quanto para o nosso dia a dia, para a nossa vida também. A preocupação com isso é importante por quê? Porque a gente quer se colocar ou recolocar no mercado, alcançar posições melhores, mas também porque os relacionamentos humanos e os interesses nas empresas, tudo isso anda muito junto. Sim, a gente não consegue separar muito quem a gente é, da nossa atuação e do contexto onde a gente se encontra, né? Então, uma coisa que eu sempre trago para as pessoas é a importância de compreender que essas competências, elas não são para serem desenvolvidas apenas para a dinâmica de grupo, mas para a vida, né? Também porque não adianta a gente, às vezes, na dinâmica de grupo, conseguir se estabelecer adequadamente, né? E ter um comportamento adequado para aquela dinâmica e depois não sustentar isso no dia a dia lá na empresa. Olha só, em algum momento a máscara pode cair. Pode cair. Então, é importante que esse desenvolvimento seja adequado, seja para a vida, seja constante, e não só para aquele momento de processo seletivo, no momento em que nós estamos passando, digamos assim, por testes para avaliar a nossa adequação ou não para aquela empresa. Até porque, às vezes, as pessoas forçam o comportamento para conseguir entrar dentro de uma determinada empresa, né? Ocupar uma vaga e, passado algum tempo, se encontram muito tristes e se sentindo inadequadas dentro daquela corporação ou naquela vaga de trabalho, etc. Porque realmente não se encaixam, né? Assim, não foi verdadeiro aquele movimento dentro de uma dinâmica de grupo, por exemplo. E nas empresas, os profissionais que fazem essas dinâmicas, que avaliam esses profissionais, são pessoas formadas para isso. Tem técnicas para entender, né? Tem técnicas para isso, para compreender esse processo. Então, assim, não adianta a gente fingir, né? O ideal é que a gente se desenvolva e que a gente mostre o que é, de fato, o que nós temos para oferecer, né? O que a gente realmente pode entregar para essa empresa. Porque isso é o verdadeiro e isso faz com que a gente também encontre uma posição que seja valorosa para nós, para a nossa vida. Nossa, Tati, então eu já começo falando o seguinte, você que está acompanhando a nossa conversa aqui, você que faz parte do nosso bate-papo aqui, essa sala também é sua, já anota aí. Você precisa estar acompanhado da verdade. Se colocar de forma verdadeira para o seu avaliador, porque isso vai fazer a diferença. E nós separamos algumas palavras aqui e queremos que você nos comente sobre ela, Tatiana, porque você mesma nos disse que são muito importantes para se destacar, vamos dizer, para brilhar nessas dinâmicas, nesses processos de avaliação, né? Vamos começar por essa aqui? Pode ser? Vamos, pode ser. Opa, vem aqui. Então, vamos começar. Autonomia. Dá para a gente mostrar aqui, né? Dá, ok. Então, o que é autonomia? É a capacidade de tomar decisões e agir por si mesmo. Essa autonomia, ela é desenvolvida quando nós começamos no nosso próprio dia a dia a tomar decisões, a observar o que é da nossa responsabilidade, o que a gente pode fazer, ao invés de ficar esperando que alguém nos diga o que fazer. Então, uma pessoa autônoma, ela tem a capacidade de compreender o que é de responsabilidade dela, tomar as decisões que são necessárias e agir, agir naquilo que está dentro do escopo de trabalho dela. E é um comportamento muito importante para o dia a dia das empresas, porque diminui essa dependência das relações no sentido de ficar sempre esperando que alguém me diga o que eu devo fazer. Tem gente que tem mais talento para isso, que flui mais fácil, mas também pode ser desenvolvido num bom trabalho. Sim, todas essas habilidades, elas podem ser desenvolvidas. E elas são avaliadas nas dinâmicas de grupo, a capacidade que a pessoa tem de ter autonomia e, portanto, de compreender o que ela precisa fazer, tomar as decisões que cabem a ela e agir em relação a isso. Tá certo, tá? A gente vai fazer uma pausa pequenininha aqui no nosso bate-papo? Olha, você que de casa que está participando, daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre essas dinâmicas e das dicas para você brilhar nos processos de seleção. Dinâmica de grupo, a gente estava falando disso no bloco anterior aqui, estamos recebendo a Tatiana Parreira, que é consultora sistêmica de propósito, porque o objetivo é ajudar todo mundo a brilhar nos processos seletivos, né? Naquilo que é proposto pelas empresas. E nós estávamos falando sobre autonomia. Vamos para a nossa segunda plaquinha? Vou fazer uma troca aqui, que é a... Resiliência. Resiliência. Capacidade de continuar apesar dos desafios. Muitas vezes as pessoas confundem a resiliência com aguentar tudo. Resiliência não é aguentar tudo. É conseguir, apesar dos desafios, se manter ativo, se manter são diante daquilo tudo e agindo. Então, assim, desafios todos nós temos na vida, todo o tempo. E nas dinâmicas de grupo, normalmente são propostas atividades para testar o quanto a gente consegue lidar com situações de crise. Situações de crise ocorrem nas nossas vidas, ocorrem também dentro das empresas. E a resiliência é essa capacidade de ter esse jogo de cintura, de continuar a atuação, de continuar o processo de agir, de trabalhar, apesar de um contexto de crise que, obviamente, vai passar. Fiquei me lembrando do que você disse. Dicas para a vida, dicas para a profissão, não é? E tem mais. Falamos de autonomia, de resiliência. Vamos, Lu. Trabalho em equipe. E esse aqui? É, trabalho em equipe, as dinâmicas, inclusive, são para isso, né? Para a gente entender como é que é essa possibilidade do trabalho em equipe. Trabalho em equipe não é só estar com as outras pessoas, né? Trabalho em equipe é, diz respeito a essa capacidade de conexão. O quanto a gente consegue se conectar com as outras pessoas para partilhar conhecimentos, atividades, decisões, atuações, que é o que acontece no dia a dia das empresas mesmo. Nós trabalhamos em conjunto. Ninguém consegue desenvolver as suas atividades sozinho. Em algum momento a gente precisa do outro, né? Em algum momento a gente precisa do outro ou a gente está a serviço do outro. Então, mesmo se você tem uma função que você fica mais concentrado, trabalhando mais sozinho no dia a dia, aquele trabalho está a serviço de um grupo de pessoas, dentro da empresa e fora também, né? Para os clientes e etc. Então, é importante compreender que você faz parte de um grupo e como você se conecta a esse grupo, essa capacidade de partilhar as decisões, as dificuldades, os aprendizados, os conhecimentos dentro das atividades de grupo. E dentro de uma dinâmica, como eu devo me portar para mostrar que eu tenho essa capacidade? Eu sou aquela pessoa que fala bem, que se preocupa desde a hora com que eu vou vestir para me apresentar bem nesse processo? Tudo isso, né? A própria postura e a sua delicadeza no processo de gentileza, mesmo no processo de tratativo com as pessoas, mas também essa disponibilidade de ouvir o outro, de oferecer o seu conhecimento para as pessoas e poder fazer essa troca com as pessoas. Essa possibilidade de unir as ideias das pessoas dentro de um, em torno de um projeto, em torno de um objetivo que se precise ser alcançado. Porque a equipe, ela sempre está em torno de um objetivo, né? Quando nós temos uma equipe, e isso serve tanto para uma equipe numa empresa, quanto para uma família, para um grupo de amigos. Quando temos uma equipe, temos um objetivo. Então, essa disposição de trabalhar juntos pelo objetivo diz respeito ao trabalho em equipe. E eu já estava olhando a nossa próxima palavra, Tatiana. Energia, né? Energia a gente precisa para tudo na vida. Mas a energia nas dinâmicas de grupo diz respeito a essa disposição de estar ali. Essa presença, essa vontade de participar das atividades, de participar das coisas. Tem algumas pessoas que às vezes ficam um pouco assim, mornas, digamos assim, diante das possibilidades das dinâmicas, não gostam muito e tendem a não demonstrar essa disponibilidade para o trabalho. Vamos mudar de atitude, pessoal. Vamos mostrar gás aí, até na postura, no sorriso, vamos complementar com firmeza. Na fala, né? Nas atitudes, nos movimentos. Porque até para trabalhar, a gente precisa de energia, a gente precisa estar ali de verdade, né? Então, é importante. E aqui, nosso último ponto. Bom relacionamento interpessoal. Então, o relacionamento interpessoal é um dos grandes atrativos para as empresas nos últimos anos, porque tem a ver com essa capacidade que nós temos de não só nos conectar com as outras pessoas, mas também de sustentar esses relacionamentos. Então, como a gente consegue investir e sustentar os relacionamentos em longo prazo e a nossa capacidade de reagir bem, a inteligência interpessoal é a nossa capacidade de reagir bem às necessidades, às emoções, aos desejos, às reações das outras pessoas também, né? E não só aquilo que a gente quer para nós. Adorei este bate-papo. Obrigada, Tatiana Parreira, novamente pela participação. E você, anotou as dicas? Então, sucesso. Volte outras vezes, tá? Obrigada.